Olá meus parceiros, minhas parceiras, bom dia aí a todos, antes de começar aí a dar os palpites aí, o dia 3 de dezembro de 2016, mando um abraço aí para todos os parceiros aí dos outros canais, meu amigo Elmo lá do Faço e Faço, o Newton aí da Loteria, meu grande parceiro Serjão aí do grupo Ganhar Sempre, o meu amigo Leandro Lima, que tá sempre aí dando palpite aí para a moçada, o canal Dia da Sorte Chegou, o canal Luke de Goiás, canal Eu Acertei, canal Palpites de Jogo de Bicho, canal Gato Preto Jogo de Bicho, essa aí é a moçada que tá sempre aí dando palpite para a galera, é isso? Tô aqui no quintal aqui ó, apreciando aqui os passarinhos aqui ó, Abraço aí para o Leonir Batista, do grupo Bichos do Léo, Renato Silva lá de Goiás, o José Maurício lá do Borel, forte abraço aí, o Isaac Inácio, o Bruno Silva, o Valmir, meu amigo Valmir, eita Valmir hein, a minha amiga Vânia Bahia Clemilson e o Luan, seu filho lá de Macau no Rio Grande do Norte, eita, ele faz parte aí do Luiz Gamer, não é isso? A Dani aí do grupo Ganhar Sempre, a minha amiga Elieda Vasconcelos, a Grande Nenê, a Sueli lá de São Paulo, o André Crispim, que aí é a moçada que tá sempre sintonizada aí, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui ó, diferente, isso aqui ó, para quem não sabe, isso aqui é o Melão de São Caetano, é, esse canal aqui não dá seu palpite de jogo de bicho também não, tem coisas boas da natureza aí que a gente tem que mostrar para a galera, e o Melão de São Caetano é aquele negócio que eu falei no outro vídeo, que a vovó falou para a mamãe, a mamãe falou para a gente, e a gente não esquece, o Melão de São Caetano, para quem tem problema aí de diabetes, é um dos melhores remédios do mato que tem, para quem não conhece aí ó, o Melão de São Caetano, aí ó, ele dá uns balãozinhos, tá vendo aqui ó, olha que beleza, ó, isso aqui você bate no codificador de manhã cedo, assim pelo menos umas duas, três vezes por semana, e toma que é uma maravilha para diabetes, beleza, esse canal também gosta demais da natureza, e tá aí um passarinho aqui ó, 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 tudo bem, ó outro melãozinho aí ó, tá aí ó, o Melão de São Caetano, um sabiazinho que perto de mim aqui ó, ó, tá aí ó, tá lotado de melão de São Caetano, quem quiser conferir é só entrar aí na internet, que você vai ver propriedades do melão de São Caetano, que você vai ver que o trem é chique, vamos aí aos palpites da tabela para o dia 3 de dezembro de 2016, hoje que é dia do burro, não é isso? Então vamos lá ó, bicho para jogar no grupo aí ó, borboleta, cachorro e cabra, ó, apagou a tela por quê? Tá aí ó, carneiro, camelo e cobra, aí ó, agora vamos para a tabela auxiliar, aí ó, porco, cavalo e touro, aí a dezena bonita de hoje do dia aí ó, e eu tô com um palpitaço aí na meia zero zero, essa 600 tá devendo, quem sabe ela vem na federal hoje né? Dígito para montar centenas aí ó, dois, três, quatro, cobra bonita, e combina com burro aí, dígito para montar milhar, zero, quatro, oito, ó, ternão bonito aí ó, elefante, cobra e burro, eita, muito bem, tá aí os palpites então, para o dia 3 de dezembro de 2016, do nosso grupo aí, ganhar sempre, grande abração aí para o meu parceiro Serjão, e a todos do ganhar sempre, e boa sorte!